RENOQUID LIFE 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 2013 por R$ 33.990, R$ 33.990, agora olha só este Onix LTZ, este é 1.4, o ano dele é 2017 por R$ 45.900, apenas R$ 45.900, para fechar o pacote de ofertas desta semana da nova Globo Renault do Bairro Glória, nós preparamos para você esta Figa Tideia Adventure 1.8, esta é uma Doologic, 2010 é o ano, por R$ 26.900, apenas R$ 26.900, então você quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio, vem para cá, vem para a nova Globo Renault do Bairro Glória, que para esta semana está com ofertas incríveis, esperando por você! Ação da Brava Ação da Brava Ação da Brava